Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a presença de todos e pedimos que coloquem seus celulares no modo silencioso para iniciarmos o painel central 4, o pluralismo jurídico e os desafios da defensoria pública diante do multiculturalismo. Para iniciar os trabalhos, convidamos para compor a mesa. O presidente da mesa, doutor João Verde França, defensor público do estado de Rondônia. Convidamos também o painelista, doutor Carlos Frederico Mares. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. É procurador do estado do Paraná desde 1981, integra o programa de mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde é professor titular de Direito Agrário e Sócio Ambiental. Foi secretário de Cultura de Curitiba e presidente da Fundação Cultural de Curitiba. Procurador-geral do estado do Paraná, presidente da FUNAI. Procurador-geral do INCRA. Diretor do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, do qual foi presidente. Foi membro do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. Foi novamente procurador-geral do estado do Paraná em 2008 e 2009. É membro do Conselho Diretor do Instituto Latino-Americano para uma Sociedade e um Direito Alternativo, de Bogotá. Membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e sócio-fundador do Instituto Socioambiental, ISA. Escreveu, entre outros livros, Patrimônio Cultural e sua Proteção Jurídica, O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, a Função Social da Terra, Espaços Territoriais Protegidos e Unidades de Conservação, a Liberdade e Outros Direitos, Ensaios Socioambientais. Foi exilado político no Paraná, Uruguai, Chile, Dinamarca e São Tomé e Príncipe, África. Tem sido advogado de povos indígenas desde 1980. Convidamos ainda a painelista doutora Ângela Maria Gribogi, advogada militante em Curitiba, professora do curso de Direito da Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná, FANESP, servidora pública da Universidade Federal do Paraná, tutora à distância do curso de Pedagogia EAD da Universidade Federal do Paraná, doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito Ambiental pela PUC do Paraná, especialista em Direito Civil pela Fundação Getúlio Vargas, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná também. Também o painelista doutor Tiago Yukio Genka Campos, bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Univale, em convênio com a Escola Superior do Ministério Público de Santa Catarina. Pós-graduado em Direito Constitucional pela Univale, professor do curso de Direito da Univale, defensor público estadual da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, atualmente com atuação no Núcleo Recursal Criminal. Por fim, convidamos a relatora, doutora Ana Carolina Teixeira, defensora pública do Estado do Paraná. O 12º Congresso Nacional de Defensores Públicos agradece o patrocínio dos Correios e da Itaipu Binacional, bem como o apoio da Universidade Positivo. Passo a palavra agora ao presidente da mesa, doutor João Verde França, que é quem coordenará os trabalhos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer compor a mesa, agradecer o convite da ANADEP e da ADEPAR, dizer que a Defensoria Pública de Rondônia e os seus membros ficam honrados com o convite para presidir esse painel de hoje. O pluralismo jurídico e os desafios da Defensoria Pública diante do multiculturalismo. Os nossos painelistas, Carlos Federico, Ângela, Maria e Tiago, terão um tempo de 30 minutos cada um, mas dado o adiantado da hora que o staff me pediu, se fosse possível reduzir para 20, quando chegar nos 20 eu dou um toque aí, a gente vai até os 30 no máximo, porque a próxima palestra do ministro aposentado, Carlos Aires, acho que é muito aguardada por todos. Após as exposições, será aberta para o público fazer os questionamentos e aí a gente vai responder. Bom, boa tarde a todos. Quando fui convidado para ser o presidente da mesa aqui desse tema, fiquei um pouco, digamos assim, inseguro, porque é um tema bem complexo, bem denso, de cunho meio um pouco filosófico, não tão ligado ao nosso dia a dia, da nossa atuação enquanto defensor público. Aí eu fui pesquisar alguns livros, achei um livro bem interessante, cujo nome é justamente Pluralismo Jurídico, do professor Antônio Carlos Volkmer, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou fazer uma hora em introdução e depois de logo já passar a palavra para o doutor Carlos, aqui nosso primeiro expositor. Bom, o pluralismo como referencial de estudo e de trabalho para nós, defensores, implica, de um lado, transpor as modalidades de cultura sociopolítica identificadas como orgânico-corporativista, neoliberal-capitalista e transnacional-globalizado e, de outro, avançar na direção de um novo pluralismo gerado pelas contradições de modelos de produção e distribuição de riqueza. A crise do modelo clássico do direito positivo ocidental, produzido exclusivamente pelas fontes estatais e que serviu para legitimar os interesses burgueses capitalistas, favorece o encaminhamento para a ruptura e a viabilidade de um projeto diferenciado e alternativo, fundado em condições históricas, de conflito, lutas sociais e práticas insurgentes. Sendo assim, senhores, podemos designar a expressão pluralismo jurídico como a multiplicidade de manifestações ou práticas normativas no mesmo espaço sociopolítico, interagida por conflitos ou consensos, podendo estes ser ou não oficiais. Espero com isso só dar um pequeno pontapé para o que virá pela frente, com muito mais propriedade. Desde logo, saúdo os companheiros de mesa e passo a palavra para o nosso caríssimo expositor Carlos, que terá a fala por até 30 minutos. Muito obrigado. Boa tarde. Meus agradecimentos muito especiais pelo convite para estar aqui hoje conversando com os defensores públicos, porque a defensoria pública, embora eu nunca tenha sido um defensor público, tenha feito defesa de populações tradicionais, defesa de direitos coletivos durante praticamente a minha vida inteira, mas de forma particular, de forma voluntária. E por isso mesmo eu acho que a defensoria pública eu me sinto em casa. Eu estou no meio dos defensores públicos e me sinto no meio dos meus. Portanto, um agradecimento muito especial à Anadebe e à Depar pelo convite de estar aqui hoje. Realmente, o nosso presidente de mesa, João Verde França, colocou a questão bastante propriamente. É complicado. Nós entramos numa seara extremamente complicada do direito. E essa complicação se dá muito especialmente porque isso que nós chamamos de pluralismo jurídico nada mais é do que o reflexo das sociedades plurais. Sociedades e estados nacionais que nunca entenderam essa pluralidade e sempre tentaram negá-la. E, portanto, nessa negação da pluralidade, acaba havendo uma restrição a direitos. Mas a restrição a direitos começa exatamente no momento em que se imagina que é possível a existência de uma sociedade de um povo só. Pois bem, então a pluralidade jurídica, ou pluralismo jurídico, ele é o reflexo direto da multiculturalidade que existe na sociedade. Ele é reflexo disso. Ele é a consequência, ele é o colário da existência de uma multiculturalidade nas sociedades. Pois bem, dito assim, e aproveitando já a introdução do nosso presidente, que já deu os conceitos do pluralismo, eu gostaria de trabalhar, então, mais propriamente, mais diretamente, a questão de como esses direitos, quero dizer, os direitos plurais, os direitos das pluralidades, são direitos coletivos. E aí, a partir da ideia de direitos coletivos, a complexidade deles e as dificuldades, os desafios para a defensoria pública. Não só para a defensoria pública, mas para o direito como um todo, e muito especialmente para quem defende esses direitos, que a defensoria pública é a instituição que o faz. Pois bem, os direitos coletivos foram explicitamente excluídos do sistema jurídico moderno capitalista. Explicitamente, legalmente, a lei, especificamente a lei francesa, depois da Revolução Francesa, 1891, a lei Le Chapelier, dizia explicitamente que estavam excluídos do sistema, tudo aquilo que não fosse Estado ou cidadão. Ou seja, em nome do individualismo, se acabava completamente qualquer tipo de corporação, de coletivo, de comunidade, que não fosse o próprio Estado e não fosse o cidadão isoladamente. Portanto, este império do individualismo, o império do indivíduo, que está expresso na lei, a lei de 191, é uma lei curiosa, porque ela é uma lei que proíbe, mas não pune. Na realidade, na França, só passou a ser punido em 1810. Em 1810, foi o Código Penal francês, que vem depois do Código Civil, portanto, depois das instituições do individualismo, depois da lei Le Chapelier, o Código Penal francês pune como crime o tipo penal de organização social fora do Estado. A gente podia dizer mais claramente, porque isso é verdade, o que está sendo punido diretamente, concretamente, a organização do sindicato. É a organização de trabalhadores. Naquele momento, a França não está tão preocupada com as outras organizações, embora esteja preocupada com as organizações existentes nas suas colônias, muito especialmente no Haiti, que se chamava São Domingo. Mas essa é outra história. Vamos ficar só com a França e ver que a proibição é uma proibição clara e diretamente contra a organização do sindicato. Pois bem, reparem vocês que essa proibição da organização do sindicato é para excluir a possibilidade de organizações sociais que reivindiquem coletivamente direitos. Com isso, obviamente, as nossas sociedades latino-americanas, e São Domingo incluídos, estava expressamente proibida dentro dos sistemas a organização de índio, quilombola, outras populações, etc, etc. Estava completamente fora dos sistemas. O único direito reivindicável no sistema eram os direitos individuais. Eu completaria os direitos individuais relativos à propriedade, mas também vou deixar a propriedade de lado, devido especialmente ao tempo. Vejam vocês, esta transformação de direitos, e agora eu vou dizer, é uma transformação porque esses direitos coletivos existiram sempre e continuaram existindo. Simplesmente não eram aceitos pelo sistema, pelo sistema moderno capitalista, porque todos os outros sistemas o reconhecem. Pois bem, esses direitos, que eram chamados dos velhos direitos, e eram voltados, e alguns deles muito maus, por exemplo, os direitos das corporações de ofício, as organizações de corporações de ofício, e os direitos que elas retratavam, estavam diretamente contraditórios com os direitos individuais que nasciam naquele momento histórico. Entretanto, eu lhes disse, os direitos existiam, as coletividades existiam, quisessem ou não quisessem, os nascentes capitalistas do século XIX. As coletividades existiam, e portanto o direito passou a ter que resolver o problema das comunidades. As mais prováveis comunidades do capitalismo, por exemplo, a associação de capitais. E então, o sistema começa a resolver esse problema de duas formas. A primeira forma, é a criação, a invenção, daquilo que veio a ser chamado, glorificado, como a pessoa jurídica. Portanto, a pessoa jurídica, ela passou a refletir esse direito, que era o direito de incorporação, o direito coletivo. Mas, claramente estabelecido, que esta relação interna seria uma relação de direitos individuais. Portanto, quando nós falamos em pessoa jurídica, nós estamos falando em propriedades individuais dentro da pessoa jurídica. Parcelas individuais, patrimoniais dentro da pessoa jurídica. Essa é a primeira criação. E a grande criação, a sem dúvida mais importante, e a voluntária do sistema. O capitalismo precisava disso, e, portanto, criou voluntariamente. O sistema criou isso voluntariamente. Não voluntariamente, de forma forçada. Forçada por guerras, revoluções, brigas, trapaças, e tudo mais que você possa imaginar na Europa do século XIX. Foi aceito um outro tipo de organização coletiva. Que não era exatamente as corporações antigas, as corporações do ofício, mas era o seu quase retrato que eram os sindicatos. Aqui, uma pessoa jurídica única, que não é exatamente também, com as características de pessoa, de individualidade, com patrimônio individual, etc. Mas que não tinha o seu patrimônio dividido entre os sócios. Como era a pessoa jurídica, especialmente aquelas que tinham caráter comercial. A estas, se deu o direito da reivindicação de direitos individuais. O sistema aceita, porque a briga é muito forte no século XIX, o sistema aceita. Mas não os aceita como direitos coletivos. E transforma o chamado direito do trabalho em direitos individuais do trabalhador. E ao sindicato compete a reivindicação política. Portanto, isto faz com que, dentro do sistema, o coletivo passe a ser um coletivo político. A reivindicação coletiva com a reivindicação política. Não é uma reivindicação jurídica. O jurídico é a tradução do individual. O jurídico são os direitos individuais que estabelecem. Agora, isso modificou o direito. O direito, depois da criação dos sindicatos, já que eu estou tendo a França por referência, em 1884, o direito, depois dessa criação, ele muda. Porque ele admite participações políticas. E ao admitir participações políticas, ele tem que admitir a participação do Estado na vida econômica. E aí, eu estou falando em 1824, mas só no século XX, ou seja, 20 anos depois, é que aparecem mais claramente essas doutrinas do direito, pelos quais o direito assume efetivamente a responsabilidade da ação social e ainda não é dito, isso não é dito em nenhum momento, porque ali, a reivindicação de direitos coletivos. Os direitos coletivos continuam não existindo. Isso tem o nome de reivindicação política. Isso é organismos e instrumentos de reivindicação política. Nesse sentido, aqueles que não tinham expressividade política, mas que tinham direitos coletivos, como os índios, quilombolas, etc., etc., continuavam sem direitos coletivos. Pois bem, eu vou dar um pequeno salto e dizer para vocês que na América Latina, muito especialmente na América Latina, a partir do século, do século, não, dos anos 20, do século XX, ano 20, 30, começam grandes movimentos indígenas no alto plano. Dez anos antes, tinha vindo uma revolução que tinha mudado o caráter das constituições no mundo, que era a Revolução Mexicana. Portanto, esses dois fatos, no começo do século XX, na América Latina, propõe uma reivindicação de direitos coletivos. Não com essa cara, não com esse nome e nem com esse jeito, mas claramente reivindicações que tinham um caráter fundamentalmente territorial. Ou seja, era a reivindicação de direitos coletivos sobre territórios. sobre territórios destacados dos territórios dos Estados Nacionais, mas nele integrantes. Portanto, eram espécies de direitos coletivos sobre territórios. Essa reivindicação é uma reivindicação que cresce, cresce muito no alto plano andino e cresce no México. E ao crescer nesses dois espaços, começa a criar uma certa relação, que antes não existia, dos povos indígenas individualizados, de cada povo individualizado. Uma relação, e ela começa a ver organizações indígenas ao modo dos coletivos que o capitalismo, que a modernidade capitalista aceitava. Então, não eram mais as organizações tradicionais, não era o xamã, ou o cacique, ou o dirigente tradicional de um povo, mas eram as representações disso que se formavam como organizações ao gosto da modernidade. Diferente, portanto, das organizações indígenas propriamente ditas, mas com elas intimamente ligadas. Isso gera, na América Latina, uma reivindicação por direitos coletivos. Isso cresce muito, cresce exponencialmente, a ponto de, na década de 40, os índios reclamaram dos Estados Nacionais a facilitação de um grande congresso, que se chamava Congresso Indígena, com a participação de todos os povos indígenas da América. Essa é uma reivindicação concreta. Igual ao século XIX, eram os coletivos reivindicando dos Estados Nacionais direitos coletivos. A resposta dos Estados Nacionais latino-americanos, porém, foi um pouco diferente. Os Estados Nacionais respondem que vão fazer o congresso, mas o congresso não terá o nome de congresso indígena interamericano, mas terá o nome de congresso indigenista interamericano, e que, portanto, os índios representariam para seus estados, e os estados se representariam na constituição desse congresso. Portanto, o congresso deixa de ser um congresso de índios, mas passa a ser um congresso de estados. E os estados se organizam, os estados latino-americanos, aí já nós estamos na década de 50, praticamente na década de 50, estamos entrando na década de 50, e aí nós temos, então, os estados nacionais constituindo o que se chamou os Institutos Indigenistas Interamericanos, ou Instituto Indigenista Interamericano, e os Institutos Indigenistas Nacionais. O Brasil não cria esse instituto, porque ele dizia que já tinha criado o Serviço de Proteção ao Índio, já tinha criado antes, portanto, não precisava criar um novo instituto. Pois bem, essa é uma reivindicação coletiva, e essa é uma reivindicação que vai crescendo na América, a tal ponto e de tal forma que começa a haver reivindicações das modificações dos estados nacionais para atender esses direitos coletivos. Repare, até esse momento, não estamos falando em direitos coletivos. mas, na década de 70, na década das ditaduras da América Latina, onde todos os países, praticamente, eu acho que são cinco só, que não têm estados ditatoriais naquele momento, os estados latino-americanos, sob ditadura, recebem um impacto muito grande, e começam duas outras frentes, que não são indígenas, mas que nós vamos ver que Raíl se relacionam mais tarde, que não são indígenas, outras duas frentes, que reivindicam direitos coletivos. Uma já começa a ser fortemente por causa das ditaduras, que são as reivindicações dos direitos humanos, contra a tortura, contra a exclusão, contra a expulsão dos países, que, aparentemente, são reivindicações individuais, porque dizem, não torture a pessoa, mas são direitos coletivos, na medida em que exigem uma postura do Estado, para que, coletivamente, não partiquem atos de danos aos direitos, e os direitos humanos, individualmente falando. E aí começam, novas organizações, que são chamadas de organizações não governamentais, são as ONGs, de defesa desses direitos. Reparem que aqui nós temos uma pequena diferença, não é o torturado que se defende, ele também se defende, claro, mas não é o torturado que está sendo defendido, são organizações coletivas latino-americanas que começam a propor, gerar, criar movimentos de defesa de direitos coletivos de paz social. dito de forma de imagem genérica, direitos coletivos humanos. Embora reivindicados individualmente, eu posso dizer, eles têm a mesma cara, o mesmo jeito das reivindicações das organizações sindicais do século XIX. em outro nível. Em outro nível. Já aqui não se reivindica, como no século XIX, a mudança dos direitos no contrato, mas se reivindica, essencialmente, a mudança jurídica da postura política dos Estados nacionais. portanto, nós temos uma nova frente, uma nova questão que se agrega à questão indígena, mas se agrega bem à questão indígena, porque aqueles mesmos movimentos, as mesmas redes de defesa de direitos humanos que aparecem na América Latina, elas, de uma ou de outra forma, se ligam também às redes de defesa de direitos indígenas. com ou sem indígenas. Se a gente dá uma olhadinha rápida no Brasil, nós vamos ver que os grandes, a intelectualidade, as grandes universidades, começam a organizar pequenos sistemas de proteção dos direitos índios e pequenos sistemas de direitos humanos. Por exemplo, para citar um nome, Tauno Talari é ao mesmo tempo defensor dos direitos humanos em São Paulo e apanha por causa disso e é defensor dos direitos indígenas. no Brasil. Portanto, essas coisas se juntam porque estão teórica e organicamente misturadas. Se nós pensarmos em América Latina, as redes vão se formando, aí muito mais participação indígena e, portanto, os nomes que nós somamos aí são nomes indígenas nas organizações indígenas e são institutos como o que me citaram de fazer parte do Instituto Latino-Americano que naquele tempo se chamava de Instituto Latino-Americano de Serviços Legais Alternativos, que era a defesa, não existia a defensoria pública. Então, nós, advogados voluntários, nos propunhamos a mexer com a América Latina na defesa dos direitos humanos. Mas os direitos humanos ligados essencialmente à questão coletiva. Pois bem, já meu tempo está se indo, correndo, o relógio está correndo mais do que eu, então eu vou correr mais para o relógio. Vou dar o troco para o relógio. Eu vou dar mais um salto e dizer o seguinte, todos esses direitos coletivos reivindicados, sejam de índios, sejam de direitos humanos, se somam a mais um incrível, inesperado, que surge do quase nada, mas era óbvio para o sistema, que é a questão ambiental. Como diria o poeta, de repente, não mais que de repente, a humanidade amanhece e descobre que está destruindo o planeta. Para dar uma data, nós podemos pôr uma data do reconhecimento dos Estados Nacionais da questão ambiental que é em 1972, Estocolmo, em 1972. Para dar uma data. E eu não estou dando a data para mostrar para vocês, está tudo junto. 72 são as ditaduras que estão aqui. 72 é o momento das torturas, é o momento da reivindicação dos direitos coletivos humanos e é o momento dos grandes saltos indígenas. É quando os indígenas começam a se rebelar contra a chamada Convenção 107 da OIT, que dizia que os Estados Nacionais tinham integral dos índios como trabalhadores livres, exatamente como se dizia em 1871 na Lei Le Chapele. Portanto, a história se repetia aqui na América exatamente como tinha sido feito na França da Revolução. Aqui, evidentemente com uma cara genocida e lá com uma cara generosa. pois bem, então, essas três coisas se unem nos direitos coletivos. Eu estou falando só de índio porque são os índios que se mobilizam, mas atrás dos índios ou ao lado deles estão os quilombolas e um monte de outras populações tradicionais que vão aparecer no processo. Pois bem, portanto, a esses direitos das populações que são obviamente coletivos, se associa a outro direito coletivo que muitas vezes é tratado como direitos individuais para facilitar a sua violação que são os direitos humanos. E a outra coisa que são os direitos ambientais. Se chamou de direitos ambientais, mas rigorosamente são os direitos da natureza. É a natureza não é o meio ambiente. O meio ambiente pode não ser natural. É a natureza que está se revelando. É a natureza que reclama um tratamento especial junto com os povos e junto com a questão dos direitos humanos. Pois bem, essa é a reivindicação coletiva e são os direitos coletivos que se apresentam ao sistema. Ponto. Entram no sistema. Entram no sistema. E entram por via das constituições. A primeira é da 88 brasileira. Eu digo a primeira, mas se a gente for escarfuxar um pouco as constituições anteriores, nós temos uma constituição de 1917 no México que já trata disso. Não claramente. Ah, não é claramente. Então, deixe para lá. Nós temos uma constituição de 1936 ou 37 na Bolívia que já trata disso. Mas não claramente. Então, deixe para lá. Então, para o nosso orgulho nacional, a constituição de 88 é a primeira a abordar exatamente esses três direitos coletivos. E abre esses três direitos coletivos. Coloca, constitucionaliza, coloca dentro do direito e aí, a partir daí, todas as constituições que nascem nas pós-ditaduras da América Latina nascem com essa característica. São indígenas, são defensoras dos direitos humanos e são ambientais. com algumas exceções, com algumas pobres exceções, que agora estão tentando se rever, como é, por exemplo, o caso do Chile. Pois bem. Agora eu ia começar uma outra coisa e vou fazê-lo muito rapidamente. Entrou no direito. Que bom. Soltamos foguetes e festejamos. E o que fazer agora? E agora, José, não diria o poeta de novo. E agora? O problema é que a consequência jurídica desses direitos coletivos que entram no direito só conseguem se expressar enquanto direitos individuais. Esses direitos estão sofrendo o mesmo golpe e caindo na mesma armadilha dos sindicatos do século XIX. Não há consequência jurídica para eles. As consequências jurídicas deles só conseguem se traduzir em consequências individuais, em consequências de direitos individuais. De uma ou de outra forma, positiva ou negativamente. Positiva no sentido de que é possível reivindicar esses direitos individualmente e negativo no sentido de que esses direitos podem imprimir limitações aos direitos individuais de propriedade bem colocados. Pois bem, é claro que eu estou dizendo isso e ao dizer isso sei que há outras consequências. Tem que haver outras consequências. Que a lei não está dita assim para que não haja consequências. Mas as consequências não são lidas. As consequências não são interpretadas. Os tribunais não conseguem vê-las. E por quê? Porque todo o sistema está montado nos direitos individuais. Como todo o sistema está montado no direito individual, a resposta aos direitos individuais é muito mais rápida, mais eficaz e mais fácil do que a proteção dos direitos coletivos. Nesse sentido, o sistema que eu estou falando não é apenas o sistema de introdução nas leis materiais, mas principalmente nas leis processuais. Os processos são processos individuais. Mesmo aqueles processos que o Brasil criou, que a Colômbia criou, que o Equador criou, que a Bolívia criou, que a Venezuela criou, que o México criou, que tem a proteção e a defesa de direitos coletivos, eles são suficientemente fracos e suficientemente incapazes de traduzir a proteção integral. Por quê? Porque eles estão metidos como exceção de um sistema individualista, num processo individualista e em tribunais que pensam em processos individualistas. E agora estou chegando ao fim, se me desculpem. até desligou o meu horário. Agora não sei mais o tempo, então ficou bom que não preciso mais olhar. Dois minutos e meio ele me disse. Não, agora então eu vou terminando para dizer o seguinte. Vejam vocês, os tribunais, o sistema judiciário, o assim chamado poder judiciário, foi criado no século XIX, foi criado no Estado do século XIX, para quê? Para resolver os problemas que o direito tem para resolver, criados no século XIX, sob a égide da lei de Chapellié, portanto, voltados para a defesa dos direitos individuais, não só defesa, para a solução de conflitos individuais. esse sistema judicial que nós temos, criado no século XIX, não tem a menor condição de resolver os problemas coletivos do século XX. Por quê? Porque ele sempre está em antagonismo com os direitos individuais. A questão aqui é o novo contra o velho, mas só que o novo é velho. Os direitos coletivos são mais velhos que os direitos individuais. Só que o estabelecido, então, digamos de forma diferente, aqui o conflito é entre o estabelecido e o real. O estabelecido e as coletividades, entre o plural e o excludente. A isso, esses tribunais não têm como resolver. Por que não têm como resolver? Porque a lei não consegue dizer exatamente como se fundamenta os direitos coletivos. Porque os direitos coletivos são necessariamente difusos. E são tão difusos que nós não podemos colocá-los num catálogo. os direitos individuais estão catalogados. E é muito mais fácil nós analisarmos catálogos do que tratados. E, portanto, quando nós falamos de vida, de relações, de cultura, de meio ambiente, quando nós falamos, por exemplo, de extinções de espécies, quando nós falamos da necessidade da água, nenhuma dessas coisas que eu disse, a lei é capaz de se compor. O homem não sabe fazer água. E faz as relações não por razões de lógica racionalista, mas emocional. Então, quando nós falamos de emoção, de amor, de vida, de relações propriamente ditas, estas coisas não cabem nos códigos. pois bem, é possível mudar, é necessário mudar. Então, esse sistema judicial é necessário ser completamente diferente. A primeira coisa tem que ser plural, não pode ser individual. A segunda coisa, não pode ser coisa, perdão que vos diga, né, advogados? É muito mais do que isso. A ciência e o conhecimento a ciência e o conhecimento necessário para decidir sobre a vida de uma árvore ou o patrimônio individual de uma pessoa ultrapassa de longe o conhecimento que nós juristas temos na leitura fria da lei. Pois bem, para terminar agora, juro que é para terminar, já dissemos cinco vezes isso, juro que é para terminar, os defensores públicos têm na mão o desafio de realizar essa mudança. Não só os defensores, obviamente, só que os defensores públicos têm a obrigação institucional de fazê-lo e nós apenas a razão e a consciência. Agradecemos a brilhante palestra do professor Carlos Marés que muito engrandece o nosso Congresso Nacional. Muito obrigado pela brilhante exposição e, desde logo, passo a palavra para a professora Ângela Maria que tem o tempo de 30 minutos. Boa tarde a todos. Eu saúdo os membros da mesa e recebo agora a difícil missão de continuar as palavras do professor Marés que, como sempre, é um dos nossos grandes mestres e juristas paranaenses e até mesmo brasileiro. Bom, pessoal, hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o pluralismo jurídico e os desafios da defensoria pública diante do multiculturalismo. Então, vamos iniciar aqui falando um pouco sobre o multiculturalismo. Quando nós falamos em multiculturalismo, nós lembramos exatamente de uma pluralidade de culturas que coabitam, que coexistem dentro de um mesmo espaço territorial. E o Brasil, em razão de diversos fatores, ele abrange esse multiculturalismo. Seja lá por causa dessas formas de colonização, onde para cá vieram culturas diferentes, então, nós somos formados por povos diferentes e, com isso, o multiculturalismo acabou se concretizando dentro do nosso Estado e, em razão também do nosso território, o Brasil é um país gigante e, quando a gente fala em país gigante, entendo isso mesmo, porque é um país continental. Se a gente for analisar o espaço territorial brasileiro, ele compreende aproximadamente 17 vezes o tamanho da França, dentro do Brasil cabe 25 Alemanhas, então, nós temos um espaço territorial muito grande e, com isso, uma população que também não deixa de ser tão grande e, com isso, multicultural. Só para vocês terem uma noção, o espaço territorial do Brasil corresponde a 1,6% de toda a superfície do planeta e, com isso, é claro que teremos um grande multiculturalismo aqui dentro. Só que, esse nosso país passa por diversas crises, seja lá crise econômica, crise vinda do sistema capitalista, má distribuição de rendas e assim por diante. E esse país que está em crise, ele possui uma função. Então, a função primordial aqui do nosso Estado é a manutenção do bem-estar social de todos nós. Só que, ele não está conseguindo manter essa função social, ele não está conseguindo garantir esse bem-estar social. Então, nós vimos aí, acabamos vendo uma situação de fracasso de instituições aqui dentro do nosso país e não consegue atender de forma adequada a coletividade como um todo. Em especial, a coletividade lembrada pelo professor Marés, seja a coletividade indígena, ribeirinhas, colombolas e assim por diante. Nós vivemos num país em que o que prevalece é o monopólio, monocultura, latifúndio, mão de obra escravo, falta de desenvolvimento, seja tecnológico, científico, onde a educação é falha e assim por diante. E tudo isso acaba sendo mantido por um sistema capitalista. Esse sistema capitalista, ele vem invertendo os valores dentro da nossa sociedade. Se a gente parar para pensar individualmente em cada um de nós, o que nós fazemos? Nós nascemos, estudamos, trabalhamos. Para quê? Para ter. Então, mudou aquela noção do ser para a noção do ter. Então, os objetivos da grande maioria das pessoas é ter. E essa noção, esse objetivo de ter vem do quê? Vem desse capitalismo que necessita dessa ânsia de propriedade individual para se manter. só que esse sistema capitalista não atende às necessidades de todos. Não atende a essa necessidade da coletividade. E, diante dessa realidade, surge o pluralismo. Então, nós vemos ali o pluralismo como um novo referencial teórico. Como um referencial que vem fazer uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma que vem romper com aquelas barreiras de um Estado monista de um Estado fincado no positivismo jurídico. E, com isso, encontra diversas dificuldades. Por quê? Porque, quando a gente se opõe ao positivismo jurídico, significa que as regras que vigem dentro da sociedade não necessariamente devem estar todas codificadas, não devem estar todas dentro do texto da lei. E mais, quando a gente se opõe ao monismo, nós estamos querendo dizer que a ordem jurídica não necessariamente emana exclusivamente do Estado. E, nesse sentido, surgem ali os diversos conceitos e concepções do pluralismo, como uma realidade social que se organiza, que se regulamenta e que pode estar apartado das regras que acabam advindo do Estado. o ser humano não é inerente aos seus problemas, às suas questões sociais. E, com isso, ele vai desenvolvendo, vai vivendo, vai criando as suas normas quando o Estado não consegue atingir as necessidades desse indivíduo. E nós temos, por exemplo, o professor Boaventura de Sousa Santos que percebeu essa realidade aqui no Brasil. Então, ele veio fazer uma pesquisa na favela fluminense e acabou descobrindo que lá existia um certo regulamento interno dentro daquele grupo social que não era exatamente a ordem jurídica emanada do Estado. E essa, pessoal, é uma realidade que a gente verifica seja com relação aos indígenas, seja com relação a quilombolas, ribeirinhas e assim por diante. Dentro do Brasil, nós temos algumas comunidades que não são atendidas adequadamente pelo Estado e, com isso, elas criam seus próprios ordenamentos. No Piauí, por exemplo, nós temos algumas cidades que elas possuem banco próprio, que elas possuem moeda própria. E onde está o Estado brasileiro diante dessa realidade? Uma instituição bancária que não foi autorizada pelo Banco Central? Uma moeda que não é o nosso real? Então, só para vocês verem que nós temos realidades plurais dentro do nosso Estado e que essas realidades, elas podem e acabam criando suas próprias regras de convivência social, regras essas que, em alguma medida, acabam se apartando dessas regras que vêm das instituições estatais, do próprio Estado. E, com isso, a gente acaba verificando que o pluralismo, esse pluralismo jurídico, ele acaba se concretizando dentro do seio social. E o Estado, diante dessa realidade, ele acaba se opondo e não reconhecendo. Por quê? Porque ele não teria como reconhecer uma realidade dessa, já que acabaria se desencontrando com as suas próprias bases estruturais. Nós temos aí diversos doutrinadores que discordam do pluralismo, com o professor Reale, Bob e assim por diante, e muitos que verificam a existência desta situação de coexistência de sistemas jurídicos dentro do mesmo espaço territorial. Não no sentido, pessoal, de acabar criando uma certa ordem anárquica. Não é no sentido de criar uma anarquia, mas sim da existência de sistemas jurídicos que acabam coabitando dentro do mesmo espaço e vão coexistindo enquanto o Estado não conseguir cumprir com todas as suas funções sociais. Então, vejam, nós temos o Estado vendo essa realidade e, de uma certa medida, ele acaba até conseguindo tratar dessas questões e, em certo ponto, até institucionalizar algumas. Então, se a gente pensar na convenção coletiva de trabalho. Então, a convenção coletiva de trabalho pode trazer regras para determinado grupo de trabalhadores que não são exatamente as regras que estão na Série T. A lei de arbitragem também é uma possibilidade de resolução de conflito social que não é emanada pelo poder judiciário, mas é uma regra institucionalizada pelo Estado. E, diante dessa situação toda, o pluralismo ainda vem pensar nas questões de ser possível criar uma regra, uma regra jurídica que é a tendência e necessidade de todas as pessoas dentro da sociedade? É possível normas jurídicas que valham de uma forma geral para todo ser humano em razão da sua condição humana? aí nós voltamos para as questões do absolutismo e do relativismo jurídico que está em pauta em voga dentro da nossa sociedade contemporânea. Eu acredito particularmente que a democracia, a solidariedade e o direito de liberdade e de autodeterminação são as respostas para essas questões que nós temos hoje em dia. E a defensoria pública ela possui uma função primordial dentro desse conceito. Então, se nós pensarmos lá no artigo terceiro da lei complementar 80 de 94 que trata da organização da defensoria pública onde nós encontramos que os objetivos da defensoria é a primazia da dignidade da pessoa humana, a afirmação do estado democrático de direito, a prevalência e a efetividade dos direitos humanos, nós vemos que vocês possuem uma grande força e um grande poder para atuar diante dessa realidade, para atender essas necessidades que na sua grande maioria são necessidades coletivas e não individuais. Quando a gente pensa no coletivo e no individual, no direito individual e no direito coletivo, eu lembro das aulas do professor Marés, onde ele comentava que o nosso país é tão fincado no direito de propriedade que se nós dermos uma estudada no Código Civil, nós vamos encontrar um artigo que vai dizer se nós tivermos uma árvore na divisa de um terreno, o fruto que cai é de quem? É do terreno A ou do terreno B? Então, até esse ponto, nós precisamos chegar aqui na questão da individualização, na questão do patrimônio, no individualismo e essa realidade plural é uma realidade que busca a defesa e o interesse da coletividade do todo, porque individualmente nós não vamos obter os resultados necessários para uma sociedade livre, para uma sociedade justa, para uma sociedade igual. Então, a defensoria pública com esse poder, com esse dever de atuar diante dos direitos da coletividade, ele acaba vindo enfrentar essa realidade com grande propriedade e com grande poder. Então, de uma forma ou mais na brincadeira, como se diz, a batata quente está na mão de vocês também. Então, essa realidade da multiculturalidade que existe dentro do nosso país é uma realidade a ser atendida e defendida inclusive pelos defensores públicos que possuem também essa função da defesa da coletividade. em contraponto, claro que, de forma individual como acontece com os advogados. Então, a defensoria pública possui grande força e grande poder nesse sentido de acabar defendendo os interesses da coletividade na busca de uma sociedade melhor para todos nós. Eu acho que é isso. agradecemos as palavras da professora Ângela Maria também abrilhantando o nosso congresso e agora passo a palavra ao doutor Tiago que vai finalizar o nosso painel de hoje e depois a gente vai abrir para as perguntas. Boa tarde a todos para cumprimentar primeiramente os colegas aqui da mesa o doutor João França a doutora Ana Caroline e os professores Carlos Marés e a professora Ângela. Quero agradecer também ao convite especial à Thaisa a doutora Thaisa que me fez o convite diretamente também à doutora Fernanda Mambrini minha colega que foi quem intermediou e fazer um cumprimento especial cumprimentar a todos fazer um cumprimento especial aos colegas defensores público-estado de Santa Catarina que certamente é muita honra poder estar compondo aqui o convite eu recebo com muita honra porque todos sabem a gente acabou de começar estamos nos primeiros anos e já poder participar de um evento desse é muita honra para a gente. Bom por conta desse contexto lá em Santa Catarina geralmente quando a gente vai falar em público lá em Estrela seja no Congresso ou quando vai começar a ministrar aula para uma turma nova a gente tem que parar explicar se apresentar dizer o que é o defensor público todo mundo olha com aquela cara não entender o que é a gente tem que ficar explicando isso aqui pelo menos quando a gente vai falar com colegas e para colegas isso já poupa bastante essa atividade de outro lado eu preciso falar que eu trabalho no núcleo recursal criminal na Defensoria Pública de Santa Catarina e também eleciono Direito Penal e a partir daí que eu vou fazer minhas considerações sobre o tema então o tema aqui do painel é o pluralismo jurídico e os desafios da defensoria pública diante do multiculturalismo é necessário fazer um recorte que o tema é muito amplo daria para abordar de diversas maneiras inclusive questão do multiculturalismo a gente poderia trabalhar com a questão da importância da Defensoria Pública na defesa dos grupos minoritários inclusive buscando soluções alternativas para conflitos situações problemas daria para trabalhar também com caso penal conversar com o professor Marés antes da antes da gente entrar aqui para a mesa compor a mesa explicar para ele sobre um caso que chegou lá no Recursal Criminal até teve uma uma certa chegou a mídia nacional enfim passou um fantástico era um casal inclusive paranaense é um casal alternativo que foi lá em Santa Catarina na Grande Florianópolis foi viver lá de uma forma alternativa era um vale da utopia chamado ali na Guarda do Embaú na Grande Florianópolis e esse casal alternativo tinha uma criança de um ano de idade um pouco menos de um ano de idade a mãe tinha um problema de amamentar para conseguir amamentar aquela criança mas mesmo assim eles quiseram manter aquela vida alternativa a ideia de vida integral de não se valer de produtos industrializados enfim produtos derivados de animais e ela continuou alimentando a criança com óleo de amêndoa e alguns outros produtos naturais a criança veio a morrer aconteceu que a mídia explorou aquilo de forma bastante esquisita na verdade para a gente isso é normal mas que eles acabaram tratando aquele casal como se fosse o Josef Mengele dessa década como se estivesse fazendo um experimento ali um experimento e fossem pessoas cruéis inclusive o Ministério Público denunciou esse casal por maus tratos seguidos de morte e eles ficaram presos então teve uma reflexão muito grande o juiz primeiro grau manteve eles presos por conta do perigo para a sociedade da ordem pública e também porque como eles eram alternativos não tinham lugar não tinha moradia fixa recorreram para o tribunal e o tribunal muito mais por conta da proporção que tomou aquele fato saia e divulgava diariamente na mídia ficava contando da história deles também manteve a prisão preventiva o caso chegou no correio só criminal e eu senti ali que se eu levasse o caso para o STJ simplesmente alegando os critérios da prisão preventiva eu acho que não chegaria não conseguiria convencer os ministros então o que eu pensei em fazer ali foi abrir um tópico contextualizar toda a exploração midiática do caso e tentar trabalhar com a perspectiva daquele casal demonstrar como eles também estavam sofrendo mas demonstrar como na perspectiva daquele casal eles entendiam realmente que aquela aquela forma de viver era melhor para a criança inclusive eu juntei um noticiário local que deu o furo de reportagem que foi o primeiro noticiário a começar a divulgar o caso um ano antes tinha feito uma reportagem com outro casal em situações muito semelhantes só com um tom bem mais positivo de um casal que dizia lá que tinha acabado de ter uma filha essa filha não foi ao médico tiveram fez o parto natural em casa só para o auxílio do marido ela nunca foi registrada nunca ela disse não vai levar a escola formal não teve nunca acesso ao médico e eles acharam legal fizeram essa entrevista não teve nenhum outro problema mas o tom da repórter ali de quem fazia a reportagem era um tom até positivo dizendo olha a vida é diferente foge desse individualismo burguês e tal eu juntei isso enfim a guiminada acabou sendo concedida mas eu digo daria para trabalhar com alguns ou com práticas restaurativas em alguns elites menores mas eu vou me afastar um pouco do multiculturalismo até porque a exposição dos outros dois professores elas foram muito proveitosas e uma forma de a gente também não assumir tanta responsabilidade é fugir um pouco do tema então eu vou trabalhar mais com pluralismo jurídico no âmbito do direito internacional dos direitos humanos especialmente o enfoque nos pronunciamentos da corte na América de direitos humanos é dizer corte na América de direitos humanos vale para quê qual é o valor das decisões da corte e como isso tem sido enfrentado no Brasil isso não deixa de ser um pluralismo e eu vou tentar explicar isso mas diante do apelo aqui da do presidente de mesa eu vou fazer um recorte mais grande um recorte maior aqui na parte teórica de fundamentação do pluralismo mas eu vou delimitar a minha fala se divide em três partes em primeiro momento eu vou situar a jurisprudência da corteira americana dentro do pluralismo jurídico em segundo momento eu vou expor como que a jurisprudência da corteira americana tem sido enfrentada no Brasil especificamente ou especialmente nos tribunais no judiciário e em terceiro momento vamos trabalhar qual o papel o que nós defensores podemos fazer para mudar essa situação a gente vai ver que na prática dos judiciais e dos tribunais ainda é algo muito aquém do que a gente poderia ter o potencial emancipador que tem o discurso de direitos humanos especialmente a jurisprudência da corte e vou trazer alguns exemplos específicos que a gente poderia começar a alegar eu já adianto tem algumas práticas que já são muito mais feitas realizadas no estado de São Paulo acho que a defensoria de São Paulo tem uma atuação nessa parte de direitos humanos muito grande inclusive isso reflete na jurisprudência do tribunal de São Paulo digo não que ele conceda ou não mas pelo menos a gente vai ver que tem um enfrentamento da jurisprudência da corteira americana no estado de São Paulo muito maior do que nos outros estados e eu fui pesquisar ali fiz uma consulta ontem e fui vendo a maioria dos julgados são por iniciativa da defensoria pública então são esses três tópicos e o primeiro tópico eu vou pedir perdão desde logo pelo reducionismo que eu vou ter que fazer por conta do tempo para reduzir o tempo à metade então eu vou fazer um salto aqui mas daria para fazer uma construção um pouco mais elaborada depois se vier alguma pergunta eu posso responder bom então inicialmente o pluralismo jurídico e a jurisprudência da corteira americana no pós-segunda guerra os direitos humanos o discurso de direitos humanos começa a servir de um paradigma ético referencial para todos os estados e também começa a haver um consenso internacional principalmente pelas pelas atrocidades da segunda guerra mundial começa a haver um consenso de que a proteção dos direitos humanos não é mais assunto só dos estados não é mais assunto exclusivo do estado territorial soberano e sim passa a ser algo com interesse coletivo de toda toda a comunidade internacional a partir daí então surgem órgãos supranacionais ou internacionais transnacionais no sentido amplo que começam a compor uma normativa de proteção aos direitos humanos a gente tem os órgãos do sistema universal temos os sistemas regionais aqui eu vou claro dar ênfase na corteira americana que a gente sabe que é o órgão judicial de cúpula do sistema regional interamericano esses organismos internacionais começam também a produzir normas e por conta disso dessa produção normativa autônoma ou seja vindo de organismos ainda que reconhecidos ou não por alguns estados são produções normativas que desbordam ou seja tiram do monopólio do estado a produção de leis ou produção de leis protetivas aos direitos humanos só de pensar por exemplo em um caso emblemático é o julgamento da corteira americana de direitos humanos no caso o Gomes Land o guerrilha da Araguaia que confronta ou precisamente ela contrapõe explicitamente a decisão do STF tomada os meses antes que validava a nossa lei de anistia e a corteira americana vem e diz que aquela lei não vale isso demonstra que há aqui uma potencialidade de conflitos de colisões entre jurisdições o que é importante dizer é que essas normativas internacionais em matéria de tutela de direitos humanos elas começam a compor nas palavras do professor Antônio Cansada Trindade uma ordem jurídica de proteção isso é importante ou seja compõe todas elas no mesmo patamar a proteção dos direitos humanos e isso é importante porque tem um rompimento com o direito de tutela só ao público e tradicional que antes só tratava com estados que agora tem como sujeito de direito a pessoa o indivíduo então o indivíduo passa a ser o sujeito de direito passa a ser o titular de direitos e a preocupação do direito internacional e o que qual é o primeiro a primeira consequência imediata disso é tratar é não permitir mais que a gente trate as relações entre direito interno e direito internacional pelaquela lógica conflitual de monismo e dualismo ou a ideia de que como era tratado antigamente só quando era tratado com o direito dos estados se deve prevalecer o direito interno se deve prevalecer o direito internacional é claro que isso ainda está em xeque e o debate no Brasil foi muito reduzido o debate sobre direitos humanos foi muito um reducionismo muito grande porque ficou centrado na hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos que o STF a gente sabe acabou tomando uma decisão de colocar ele em um estado supra legalidade abaixo da construção acima das demais leis foi uma decisão política enfim mas esse debate não deve ficar centrado na ideia da hierarquia dos tratados ser muito pobre ser muito pouco para a matéria de direitos humanos e principalmente por quê? porque em matéria de direitos humanos vocês sabem vigora o princípio pro-homni ou seja o próprio ordenamento os ordenamentos jurídicos internos e ordenamentos jurídicos internacionais eles têm por natureza cláusulas de abertura então por exemplo o artigo 5º parágrafo 2º da constituição diz que os direitos fundamentais garantidos nessa constituição não excluem aqueles previstos nos tratados internacionais de outro lado a convenção americana de direitos humanos vai dizer lá no dispositivo que as normas os garantias os direitos e as normas previstas nessa convenção não podem ser interpretadas para restringir direitos aqui previstos ou seja tiver uma norma mais favorável a proteção do indivíduo previsto no direito interno deve prevalecer o direito interno então a ideia então que pouco importa se a norma no direito interno tem status infraconscional ou não a ideia é que vai prevalecer sempre a norma mais protetiva é claro que esse princípio homine aqui a gente poderia problematizar não é a panaceia tem algumas insuficiências basta a gente imaginar por exemplo principalmente no ambiente europeu onde o indivíduo tem acesso à corte europeia em que há conflito por exemplo de dois direitos fundamentais caso da Carolina de Monaco precisa da Carolina de Monaco que era o conflito direito de imprensa divulgar as imagens dela e era o direito à privacidade de não ter as imagens divulgadas aqui o princípio pro homine fala muito pouco não serve para muito pouco a gente vai ver que apesar da corte interamericana não ter jurisdição especificamente ou diretamente sobre pessoas na verdade sempre quem leva demanda são estados ou a comissão ela também tem alguns problemas com esse princípio pro homine e algumas ressalvas que talvez possam ser importantes para pelo menos nos estados como a Argentina que já adota já incorpora a jurisprudência com mais recorrência para que a gente não fique adotando também ou recebendo a jurisprudência de forma irrefletida há uma tendência de certa forma e é um pouco incongruente mas há uma tendência um tanto punitivista da corte um ativismo punitivista da corte interamericana por exemplo na matéria de anistia a corte interamericana não só determina que a lei de anistia é inválida é ilegal enfim são crimes de violação de direitos humanos enfim mas ela também diz que tem que se processar e punir os autores dessas atrocidades porque a partir de agora entende que o crime é imprescritível que mesmo que não tivesse previsão o princípio da legalidade também deve ser interpretado de outra forma enfim ela começa a relativizar alguns direitos e garantias fundamentais consagrados para quem trabalha com direito penal garantias da cultura ocidental do direito penal pelo menos que acaba dando algum receio e merecendo algumas críticas nesse ponto mas então situado a corte esse ordenamento jurídico de proteção e vendo que não vale mais a lógica conflituais a gente tem que ver como a gente resolveria esses problemas e há diversos autores que de diferentes perspectivas trabalham com lógicas dialógicas e não conflituais então a gente deixa de ficar trabalhando com os critérios por exemplo critérios tradicionais de resolução de conflitos lá de Bob o critério do cronológico hierárquico especialidade e vamos começar a trabalhar com critérios dialógicos e aqui tem sobre diversos claro que teorias bem diferentes bem diversas mas que tentam dar soluções dialógicas para esses problemas comuns como é o transfuncionalismo do professor Marcelo Neves a interjusta fundamentalidade do professor Canotilio o diálogo das fontes do professor Eric Jai que o professor Mazoulli vai trazer para o direito internacional conexão causal do professor Zagrebelski enfim o estado constitucional cooperativo do professor Peter Harville são diversas formas hoje que surgem para trabalhar a perspectiva desses direitos internacionais ou só constitucionais para alguns autores mas de forma dialógica e não conflictual não é a ideia de prevalecer a priori sempre uma norma em relação a outra mas sim em caso concreto vamos ver vamos dialogar vamos tentar ver uma solução mais adequada e como é que fica a jurisprudência da corte interamericana nisso a jurisprudência da corte interamericana é um órgão de cúpula do sistema regional de produção de direitos humanos do sistema interamericano ele é um órgão responsável por ser o intérprete último da convenção e a corte já também é da sua jurisprudência afirmar que não só os tratados internacionais sobre direitos humanos devem ser respeitados pelos países signatários se não também a sua própria jurisprudência a própria jurisprudência da corte logo de acordo com a própria corte interamericana ela é vinculante a todos os estados e ela compõe o que a gente pode chamar de bloco de convencionalidade fazendo uma alusão aqui a ideia de bloco de constitucionalidade pode chamar de bloco de convencionalidade que seriam os tratados e a própria interpretação que a corte dá a esses tratados ainda que em alguns momentos ela vá um pouco além desses tratados mas esses tratados essa jurisprudência deve ser incorporada para os estados e ela deixa bem claro a corte americana não é um órgão de revisão de decisões do direito interno não é para ficar julgando cada caso ah, esse caso descumpriu a jurisprudência então a corte vai lá e vai julgar de novo a corte não dá conta disso a corte tem hoje a última consulta que eu fiz tem 299 pronunciamentos contenciosos além das opiniões consultivas mas ela não a finalidade dela é resolver um caso emblemático e que essa decisão ela tenha então um reflexo para todos os estados que passem a cumprir eu só quero fazer ressalvo sobre os riscos dessa no Brasil a gente sabe que não há eu vou falar isso no tópico seguinte mas no Brasil a gente não tem essa incorporação da jurisprudência nem trata como vinculante aliás nem trata como nada no Brasil a gente acaba virando as costas para a corte americana principalmente os tribunais eu digo mas também há alguns riscos que eu já enunciei antes dessa incorporação refletida da da jurisprudência da corte americana o primeiro eu já falei essa tendência punitivista tem um artigo bastante interessante sobre essa essa tendência punitivista da corte americana deixa eu ver aqui esse aqui é um alarino é um artigo bem interessante é um argentino ele trabalha porque na argentina teve um caso muito interessante em que a suprema corte chegou a um caso em que ela ou violava a obrigação internacional a jurisprudência da corte ou condenava um sujeito e o crime estava manifestamente prescrito e há muito tempo só porque a pronunciamento foi da seguinte forma a suprema corte da argentina que leva muito a sério a jurisprudência da corte ora tudo bem que o crime já está prescrito porém se a gente não reconhecer não condená-lo a gente vai ser condenado ao caso expósito a gente vai ser condenado internacionalmente pela corte americana logo vamos condená-lo e teve parte da doutrina que disse é realmente nesse caso a gente dá uma relativizada numa garantia fundamental mas pelo menos a gente não tem a responsabilidade internacional reconhecida ou seja o sistema de protetivo de direitos humanos começa a ser deturpado então a gente começa a preferir não ser responsabilizado internacionalmente para proteger e mesmo que a gente relativize alguns direitos então eu acho que essa tendência punitivista não é genérica pontual nesses crimes de lares de humanidade mas merece alguma ressalva e também há um uso muito tímido da doutrina da margem de apreciação pela corte americana diferentemente dos tribunais do tribunal europeu de direitos humanos lá eles utilizam muito mais a doutrina da margem de apreciação que é determinados assuntos devem se ficar a carga do estado algumas peculiaridades principalmente quando há colisão de direitos então a solução de cada estado pode também se aceita se bem que todas essas ressalvas que eu estou fazendo aqui não são tão importantes que o nosso contexto nosso contexto nosso problema é muito maior nosso problema é de começar a incorporar a jurisprudência para depois se preocupar com essas ressalvas mas eu só faço esse bom apontamento para não passar também que tudo são flores na verdade tem algumas ressalvas com a corte americana e aqui a solução que eu acho mais adequada é a solução proposta por Vigília Afonso da Silva que ele cita o caso a solução também dada pelo tribunal constitucional alemão que a ideia é o seguinte a exceção dos casos em que o estado é parte nesse caso a decisão da corte obviamente é vinculante porque está julgando o caso o restante a jurisprudência da corte não necessariamente ela tem uma vinculação formal mas um vínculo argumentativo ela gera um ônus argumentativo adicional para todos os juízes do direito interno para que forem julgar de forma diferente então se o juiz nacional for julgar contrariamente a justiça da corte americana ele tem que explicar o porquê é mais ou menos e não só com os critérios do distinguishing ou dos critérios do estado deciso a ideia de trabalhar com uma vinculação dos precedentes mas também poder dizer olha apesar de não ser caso ser o caso exatamente que a corte já julgou na nossa hipótese o nosso contexto aqui é diferente não há uma sanha um pedido da comunidade para punição então não precisaria a gente punir basta que a gente investigue rememore trabalhe com a mais uma questão da memória a verdade do que com o contexto político poderia então um juiz começar a trabalhar nesse contexto então eu acho que essa ideia de um ônus argumentativo é um ponto bastante interessante o estado de arte no Brasil então passando para o segundo top o estado de arte no Brasil eu fiz essa pesquisa eu fui objeto da minha pesquisa em 2010 em 2010 eu fiz um estudo sobre controle de profissionalidade em corte interamericana havia muito pouco publicado no Brasil fiz consultas em dissertações de mestrado e tal eu encontrei três dissertações sobre o tema especificamente tinha uma obra publicada sobre controle de profissionalidade mas a partir da condenação do Brasil em 2010 houve um boom acadêmico começaram a ser publicada muita coisa sobre a cor interamericana e sobre controle de profissionalidade já no poder judiciário não é algo não pode ser não se pode ser o mesmo há algumas decisões pontuais se valendo do sistema protetivo de direitos humanos por exemplo lá no nosso estado Alexandre Moraes da Rosa bastante gente conhece o juiz Alexandre Moraes da Rosa ele já acolheu aquela tese proposta especificamente pela deficiência de São Paulo de afastar o crime de sacado dizer que ele era inconvencional mas o tribunal por exemplo fiz uma pesquisa ontem nos tribunais coloquei lá corte interamericana nos tribunais e fui vendo quanto o número de referências que os tribunais faziam claro que esse é um critério de pesquisa bastante limitado porque as vezes os tribunais referem mas também não tem nenhuma importância para o julgamento mas pelo menos para ver quantas vezes no acordo em algum acordo tem uma referência à corteira americana no tribunal de justiça catarina não tem nenhum no tribunal de justiça da Bahia nenhum nenhuma referência à corteira americana tribunal de justiça do Rio Grande do Sul duas referências à corteira americana tribunal de justiça aqui do Paraná sete sete acordos tribunal de justiça de Minas Gerais 22 acordos aqui muita referência a maioria das referências aos critérios da corteira americana para a questão do prazo na prisão preventiva muitos inclusive por iniciativa da defissoria pública tribunal do Rio de Janeiro 27 precedentes e aqui o tribunal de São Paulo que realmente daí é exceção mas por muito por conta da atuação da defissoria pública de São Paulo 192 referências à corte interamericana e eu colhei ali a grande maioria pela questão da audiência de custódia dizendo que a corte interamericana determina que seja um juiz enfim e eles enfrentando esse tema de outro lado o STF quando eu fiz a pesquisa em 2010 tinha apenas uma referência à corte interamericana e mais era uma referência meramente retórica foi no caso da exigência ou não exigência como foi definido de diploma universitário para a profissão de jornalista lá o início de uma mês que era o relator ele utilizou depois de já tomar a decisão depois de já ter a decisão tomada ele utilizou como elemento meramente retórico a opinião consultiva da corte interamericana sobre um tema sobre o mesmo tema dizendo que não precisava então o STF utiliza essa utiliza a jurisprudência da corte interamericana como elemento meramente retórico depois que a decisão já foi pré-definida então ele simplesmente decide é um mero interdicto só para dizer reforçar dá mais legitimidade a decisão ele vai lá e colhe a decisão da corte interamericana e aqui eu peguei dois casos só duas falas que ilustram bem esse problema no judiciário brasileiro eu não fiz a pesquisa em todos os tribunais não tive esse ímpeto mas fiz a pesquisa nos tribunais principais alguns tribunais que eu tive mais acesso e também fiz a pesquisa no STJ esqueci de referenciar no STJ também tem duas só referências à corte interamericana dois acórdãos depois tem algumas referências e decisões monocráticas algumas questões ilustrativas de como a jurisprudência como os tribunais brasileiros são refratários à jurisprudência da corte e aqui não é uma questão de não concordar com a jurisprudência da corte é simplesmente ignorar é um menosprezo à produção da corte interamericana primeiro caso o ministro Marco Aurélio logo depois que a corte interamericana julgou inconvencional a lei de anistia brasileira que condenou o Brasil no caso do Guerreiro do Araguaia ele foi entrevistado e daí a imprensa ele falou a decisão da corte interamericana tem eficácia apenas política e não tem concretude como título judicial na prática o efeito será nenhum é apenas uma sinalização isso foi pronunciamento do ministro Marco Aurélio ministro do Supremo Tribunal Federal em 2010 e outro caso aqui que foi bastante emblemático o TRE Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina numa sessão ordinária que não é parece até quando eu falar que vai parecer até piada mas vocês podem conferir está no Youtube a sessão ordinária do TRE de Santa Catarina de 4 de agosto de 2014 o advogado foi à tribuna em defesa de um político que estava sendo considerado inelegível ele disse que a condenação por improbidade não poderia levar à imigibilidade de um candidato por quê? porque a Convenção Americana de Direitos Humanos de São José dizia que só poderia existir a impressão que exclusivamente nos casos que houver condenação num processo penal e a corte interamericana julgando um caso da Venezuela disse que a controladoria da Venezuela que é mais ou menos um tribunal de contas que fiscaliza as condutas orçamentárias e as condutas também financeiras dos políticos disse que apesar de ela reconhecer uma irregularidade de todo o processo toda a defesa do político pela controladoria o processo administrativo da controladoria não era possível segundo a corte interamericana gerar efeitos para fins políticos para os direitos políticos então uma pessoa não poderia deixar de ser de ter o direito de ser votado a se candidatar por uma decisão da controladoria lá da Venezuela o advogado lá em Santa Catarina fez essa mencionou essa decisão da corte interamericana e disse que deveria ser feito o controle de convencionalidade e não poderia ser considerado inelegível o cliente dele daí o TRF o TRE se pronunciou da seguinte forma primeiro o desembargador que compõe o TRE falou o seguinte eu também comungo com o relator nesse aspecto em que se luta para conseguir uma constituinte que faz trabalhos em cima de aspirações da sociedade sobretudo a lei de ficha limpa para que depois venha uma convenção onde vão pessoas designadas pelo próprio executivo que subvertem às vezes interpretações que a própria Constituição de forma ígida colocou não deixa de ser uma coisa para reflexão não estou dizendo que eu sou contra da Costa Rica até nós tivemos um belo exemplo na última Copa do Mundo se não é pelo Pato de São José ao menos pelo futebol eles não deram bons exemplos e não seria o caso também com todas as vendas de se aplicar nenhum exemplo que vem da Zé Lama porque nessa democracia nossa democracia já está bem madura para isso daí vem a cereja do bolo vem o juiz federal que compõe o TRE e diz o seguinte no mais e aí quando ele conclui eu falo dele no mais eu rejeito a jurisprudência bolivariana vamos apostar no judiciário democrático livre e soberano em suas decisões e acompanhe o relator esse juiz não é só o juiz federal foi um professor de direito e nação ao público ainda bem que eu faltei bastante algo porque beleza para finalizar gente então esse é o contexto o contexto a realidade no Brasil é que a jurisprudência simplesmente vira as costas para a jurisprudência da corteira americana os tribunais não dão dão de ombros nem dialogam nem pegam e argumentam contrariamente para a exceção do tribunal de São Paulo nos casos levados pela defensoria nos grandes nos grandes nos grandes nos grandes nos grandes nos grandes nos tribunais não esse debate o que então uma defensoria pública pode fazer o que que é o o papel da defensoria nós defensores o que que podemos fazer primeiro eu acho que o mais fundamental é conhecer para poder promover isso então primeiro a gente poderia criar eu acho assim eu desconheço como é que a a metodologia em São Paulo eu já vi que lá tem um portal que tem acesso a as decisões da corte eu não sei se isso é distribuído para os defensores como é que é feita essa essa lógica eu não sei como é que se opera isso mas pelo menos lá no DPR na Catarina e eu acho que na maioria das defensorias não há esse grupo de trabalho para estudar a jurisprudência da corteira americana eu acho que dá até para fazer como as defensorias são pequenas como lá em Santa Catarina fazer convênios com universidades lá na universidade da Unival onde eu leciono há um observatório de direitos humanos então há um grupo de estudantes orientados por professores que ficam pesquisando a jurisprudência da corteira americana e fazendo resumindo para trabalhar em alguns casos então daria para fazer um convênio para a gente começar a ter acesso a essa jurisprudência então o principal seria então a gente começar a compreender a gente começar nós defensores a ter mais acesso a conhecer a jurisprudência da corteira americana e depois um segundo ponto também exigir esse conhecimento nos processos de seleção eu acho que isso já é exigido mas poderia ser exigido com maior ênfase e aqui o principal aqui é introduzir isso na prática judicial é a gente começar a gente provocar isso e não só provocar nas petições colocar ali a jurisprudência da corte mas também embargar a declaração exigir que sejam enfrentados a gente pode atuar de forma estratégica e institucional então não vira algo pessoalizado então a gente pode começar a trabalhar essa é uma ideia da defensoria trabalhar com a jurisprudência da corte e eu trouxe aqui alguns exemplos em que a gente poderia fazer isso existem outros mas eu trouxe aqui cinco exemplos rapidamente só para a gente por exemplo ver como a jurisprudência da corte americana poderia nos auxiliar no dia a dia na prática processual criminal na processual penal e em direito penal e primeiro caso eu dou o exemplo da audiência de custódia ou da audiência de apresentação que foi muito bem trabalhado pelo Carlos Vaz pelo colega da Defensora República de São Paulo pela Defensora Fernanda Dombrini de Santa Catarina pelo Defensor Caio Paiva da DPU trabalhou muito isso até vou utilizar aqui as considerações dele o que acontece duas questões que estão surgindo na audiência de apresentação a quem se deve apresentar isso surgiu por exemplo teve um voto desembarrado muito todo mundo viu a decisão que ele disse que a audiência de apresentação poderia ser suprida pela apresentação ao delegado já que a convenção disse que pode ser a outra autoridade que tenha competência judiciária funções judiciais ele disse que poderia ser o delegado então e também o prazo qual que é o prazo de apresentação e aqui o Defensor Público Federal Caio Paiva que analisou 30 precedentes da Corteira Americana ele cita aqui que dentro desses 30 precedentes todos eles a Corteira Americana diz que sim tem que ser o juiz não pode ser o Ministério Público e não pode ser o delegado então não pode ser o delegado como que era o NUT e não pode ser o Ministério Público como determina o ECA então o Estatuto da Criança e Adolescente diz que no caso de apreensão e flagrante do adolescente deve ser encaminhado ao promotor e o Defensor Caio Paiva faz a proposta aqui de um controle de convencionalidade porque a Corte Interamericana diz principalmente nos casos em que seja menor seja adolescente com mais razão a apresentação tem que ser a um juiz e não a um promotor então o artigo 175 do ECA que diz que a apresentação tem que ser ao promotor deve-se sofrer o controle de convencionalidade e a gente pode começar a levantar isso nas nossas petições a apresentação do adolescente tem que ser para o juiz e não para o promotor em relação ao prazo a Corte Interamericana já declarou que viola o dever de apresentação imediata quando apresenta 4 dias 6, 5, 3 dias pela leitura do Defensor Caio Paiva ele disse que seria da gestionagem da Corte Interamericana seria 24 horas esse seria o prazo bom, o segundo exemplo então, esse é o primeiro exemplo o segundo exemplo é o crime de desacato isso aqui foi muito bem trabalhado pelos defensores do São Paulo os colegas Bruno Haddad e o Carlos Vaz aqui não é bem exatamente a Corte Interamericana sim a comissão a comissão interamericana pela relatoria sobre liberdade de expressão disse expressamente que o crime de desacato ele conflita com o artigo 13 da convenção então o crime de desacato ele é inconvencional não pode ser tipificada a conduta de desacatar a autoridade pública isso viola a liberdade de expressão só que a comissão foi além ela disse que também não pode utilizar os crimes contra a honra difamação injúria calúnia quando o contexto for o mesmo não pode a proteção do funcionário público ela é menor e qual foi a proposta a proposta do PLS 236 projeto de lei que se tudo der certo não vai virar novo código penal mas a proposta é excluir o crime de desacato supostamente acolhendo a orientação do sistema interamericano mas coloca em pena ela mantém o aumento de pena nos crimes contra a honra contra o funcionário público em razão da função e dobra até o topo deixa de ser aumento de um terço vai ser até o topo então isso também convencional o duplo grau de jurisdição competência originária dos tribunais não é compatível com a convenção com a convenção americana segundo a corteira americana tem que ter tem que ser julgado por um membro do tribunal e depois pelo pleno não pode acontecer no caso do mensalão da opção penal com a 170 e também não quando é julgado pelos tribunais e é originalmente pelos tribunais estaduais não não preenche o requisito do duplo grau de jurisdição a mera previsão de um recurso com natureza restrita ou seja que não seja um recurso que devolva a matéria fática e jurídica tem que ser um recurso por exemplo um recurso de cassação que tem em alguns países ou um recurso extraordinário um recurso especial isso não preenche ou não satisfaz o requisito do duplo grau de jurisdição existe também o caso famoso conhecido por bastante gente Mohamed vs Argentina que a corte interamericana disse que o sujeito que é absolvido em primeiro grau e é condenado em segundo grau ele tem direito sim a um novo recurso ele tem o direito a ser condenado por duas vezes então o duplo grau de jurisdição não é simplesmente ser julgado duas vezes depois que ele for absorvido em primeiro grau e for condenado em segundo grau ele tem direito a um recurso com ampla devolutividade por um tribunal superior em relação a competência juízo imparcial isso aqui é mais para a DPU a corte interamericana já disse que não pode um civil ser julgado pela justiça militar a gente sabe que o superior tribunal militar e o superior tribunal federal admitem que a justiça militar da união julga civis a corte interamericana disse que isso viola o juízo imparcial por último e o mais importante a prisão preventiva prisão preventiva que a gente lida todo dia prisão preventiva que é um problema talvez aliado às provas o maior problema do nosso processo penal ontem já teve a conferência que é o painel com o Estado de Carvalho enfim ele trouxe os dados de que hoje se estima mais de 640 mil presos 40% são presos preventivos o que é uma anacronia e a gente sabe que o maior fundamento o fundamento mais utilizado é a cláusula geral de aprisionamento da ordem pública esse é o fundamentalmente mais utilizado o qual a gente que a corte interamericana de direitos humanos já se pronunciou sobre o tema já disse que para a prisão processual só duas hipóteses são permitidas só duas hipóteses impedir que a pessoa processada interfira no desenvolvimento das investigações e impedir que o acusado obte a ação da justiça ou seja ordem pública a ideia de periculosidade do réu risco de reiteração criminosa naturalidade concreta do delito modus operandi ou natureza da droga isso que são aceitos argumentos que são aceitos pelos tribunais locais inclusive STJ e STF não são admitidos pela corteira americana logo a gente pode trabalhar com isso começar a insistir com esses temas para ver se a gente pode mudar isso na prática judicial brasileira então basicamente é isso essas são as minhas considerações e fico à disposição para alguns questionamentos agradecemos a exposição do Dr. Thiago trouxe temas bem interessantes e inquietantes e agora eu abro para o público fazer perguntas começar aqui pela Renata que está jogando Oi gente professor Carlos Federici eu queria te falar uma coisa para o senhor eu sou super sua fã cara eu acho o máximo e queria que você levasse em consideração na resposta entendendo a pergunta que eu vou fazer para o senhor agora é o seguinte é sobre Belo Monte então eu tenho muito eu tenho muitas questões em relação a essa coisa do multiculturalismo porque na minha cabeça eu acho lindo eu acho que é plurinacional é isso tudo mesmo mas eu acho que essa ideia do multiculturalismo ela tende a impedir os ramos da história ou seja ela tende a cosificar aquelas aqueles grupos sociais e como se eles não pudessem se mesclar um com o outro é como se Roma invadisse a Grécia e não pudessem se mesclar e daí sair a cultura helênica essa é a minha dúvida e aí eu passo para Belo Monte porque ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho que respeitar o direito dos povos indígenas ao território que essa questão da propriedade indígena ela é muito mais que essa noção de propriedade burguesa pequena burguesa performada que a gente tem que a propriedade indígena é a condição de existência deles mas eu fico pensando também no projeto eu não sei se é isso que vai acontecer entendeu professor eu não sei se é essa a ideia mas eu fico eu estou querendo colocar uma questão hipotética mas se Belo Monte é um projeto de desenvolvimento do povo brasileiro e o povo brasileiro tudo bem que é meio estrangeiro em relação aos povos indígenas e eu fico nessa de querer com essas dúvidas ou seja os povos indígenas eles não podem se mesclar ou se ter tem essa troca eles tem que se manter naquela determinada cultura não só os povos indígenas mas por exemplo assim eu as tribos do Rio de Janeiro eu sou carioca eu gosto do samba e eu vou para o carro lá na rua Ceará você está entendendo o que eu estou querendo colocar? entendeu? e aí o que deve prevalecer? ou qual é o que eu tenho que pensar? me ajuda a sair dessa crise está difícil professor obrigada o parro oi minha pergunta também vai para o professor Marés sou defensor aqui no Paraná já tive a oportunidade também de ouvi-lo falando inclusive na defensoria é sobre a relação entre a assessoria jurídica popular o senhor colocou a questão das organizações de proteção do direito humano de direitos humanos e a relação dessas assessoria jurídica popular com a defensoria a partir do momento que a defensoria é um órgão do estado a partir do momento que a defensoria também luta pelo seu próprio orçamento tem que lidar com o legislativo executivo e etc como o senhor enxerga essa relação desses grupos que muitas vezes por exemplo aqui no Paraná de novo já eram pré-existentes a defensoria como eles lidam e ocupam espaços ou ocupam espaço conjuntamente ou não com a defensoria e até que ponto é possível exigir como direito difuso ou o que seja o direito a uma defensoria estruturada boa tarde minha pergunta também vai para o professor Marés e vem de um caso prático eu gostaria de saber do senhor quais casos há necessidade de um parecer antropológico quando é a questão indígena eu atuo no meu comar dois meses eu atuo no meu comar que tem aproximadamente 27 etnias indígenas e me deparei com um caso em que as partes para elas não era muito claro segundo o estudo psicossocial que foi feito não por antropólogo mas pelos psicólogos da comarca não estava muito claro para eles o conceito de guarda e o conceito de regulamentação de visita a ação foi iniciada como uma ação de guarda as partes eram indígenas de tribos diferentes de etnias diferentes e viu-se que era regulamentação de visita a avó queria ter contato com os netos houve um acordo a FUNAI deu um parecer falando que mesmo ante o acordo das partes indígenas seria necessário um estudo antropológico o ministério público concordou com isso eu achei que não pela previsão constitucional 231 porque não haveria colocação em família substituta e bem o processo ainda não chegou ao fim mas eu gostaria de saber a opinião do senhor Olá, boa tarde meu nome é Toshio sou defensor público do estado de São Paulo atuo na região do Vale do Ribeira hoje nós temos aí por volta de 100 povos e comunidades tradicionais e também sou mestrando em direito socioambiental aluno do professor Marés pergunta dirigida ao professor Marés quando eu penso em pluralismo jurídico eu penso na exigência de respeito à autodeterminação e à autonomia dos povos e comunidades tradicionais não só de povos e comunidades tradicionais mas de sujeitos de coisas que possuem uma força uma dignidade a despeito do estado ou até mesmo contra o estado então essa é uma ideia de pluralismo jurídico por outro lado a gente na defensoria pública isso como muito evidente nesses dias de congresso a gente tem debatido muito a necessidade de construção de uma identidade institucional de um desenho institucional que invista que aposte decidamente em uma atuação que transcenda a atividade judicial uma atuação e aí a gente viu muitos exemplos teses práticas de educação e direitos de tutela coletiva e quando a gente fala de tutela coletiva não é só a propositura de ações coletivas a gente tem todo um trabalho extrajudicial que antecede eventuais ações bem agora relacionando uma coisa com a outra professor Mares a senhora acredita a gente pensando nessa perspectiva de uma atuação da defensoria em educação e direitos tem que ter coletivo uma atuação extrajudicial da defensoria a senhora acredita que isso tem um potencial carrega o potencial de finalmente concretizar direitos coletivos que ingressaram num sistema mas ainda não encontraram um canal de concretização só acredita que essa atuação da defensoria tem potencial para isso porque a gente é muito descrente do sistema de justiça e na atuação judicial e mais que isso não só efetivamente concretizar esses direitos coletivos mas só acredita num potencial de defensoria de uma atuação da defensoria que esteja em convergência que esteja alinhada aos diversos pluralismos jurídicos essa é a pergunta que eu faço colega ali ao fundo a última pergunta por favor boa tarde meu nome é Michele sou defensora pública do estado do Ceará minha pergunta também vai para o professor Marés aqui professor defensoria pública do estado do Ceará há alguns anos em conjunto com a RENAP e uma universidade começou a perceber que algumas comunidades elas estavam com um problema interno de resolução de conflitos então nós pensamos em fazer um curso de mediação para todas as comunidades tradicionais indígenas do estado do Ceará fizemos um momento um final de semana eu fui a defensora pública responsável por ministrar esse curso porque já estudei a questão do multiculturalismo e da mediação e foi de longe o dia mais difícil da minha vida institucional porque quando eu cheguei para falar com a comunidade ali eu não era Michele bisneta de Índia eu era o estado e obviamente aquela população